Ohohohohoho, galera, hoje nós vamos jogar o Tronface Quest do Capiruto, o Tronface Quest do Tinhoso Nossa hora parecida É o Tronface Quest com a temática de terror Será que a gente vai sentir medo? Será que a gente vai só achar uma porcaria de jogo? Vamos descobrir hoje BORA! Vamos perder tempo não, vamos clicar aqui, jogar, se vocês quiserem mais Tronface Quest, deixe seu like E vamos nessa Beleza, galera, já estamos aqui no primeiro level Nós temos aqui a morte, tô brincando Eu sei que é o personagem pânico Tá, e tem um cara muito assustado aqui Tá, ele não tá fazendo nada Ele tá com a colher na mão, o que esse bicho vai fazer com a colher? Eita, como é que alguém mata com uma colher? Isso é impossível Nada a ver, irmão E se eu tentar tirar a máscara dele? Não dá pra tirar a máscara dele, não Ah, lasqueira Mano, deve ser alguma coisa com esse cara aqui, não é possível Que é isso? Mano Que nojo Meu Deus do céu, agora Vocês vão ter pesado ele à noite? Temos uma boneca nada Nada atraente, oi amiguinha, tudo bom? Se é uma Barbie ou uma pole? Ou uma capirota pole? Sou de Serjão Berranteiro Olha, tem um triângulo iluminati aqui Que que é isso? A mulher virou um pirocóptero Cabeça de um céu voando Misericórdia Ué, amigona Beleza? Por que que você tá me olhando com essa cara? De defunto morto Hã? Que nojo Eu passei? Era só isso? Então tá bom, então Beleza, nossa Como é que chama esse bicho? Eu esqueci, galera Eu esqueci o nome dele O cara vai tentar pegar esse bicho Com esses copinhos aqui Mequetrefe Ah, tá bom Falou, viu? Eu vou no biscoito Porque eu sou esfomeado, tá ligado? Na geladeira Não Eita, nada que ia clicar nessa bodega velha Eu não quero clicar no bicho Ah, é Goonies Não, não é Goonies, não Taca bastante água, vai Ele vai virar um monstro Eu, hein? Eu posso ir embora Ah, ele bebeu a água Agora eu bebo a outra Agora Ah, e agora? Ele bebeu a água E aí? Que que é isso? Esse cara vai morrer Ele mereceu, velho Eu não tô entendendo nada desse jogo Mas também é Trofee's Quest Por que que eu vou tentar entender? Esse aqui é o quarto vídeo de Trofee's Quest Vou tentar entender agora É verdade Oh, esse aqui é clássico, mano Frankenstein, tá ligado? Frankenstein Temos o doutor Frankenstein E o monstro E agora nós Eu nunca tento ir pro óbvio Ó, se soltar essas correntes vai dar ruim, não vai? Nossa, não precisou nem soltar o negócio Olha, já enforcou o próprio coitado Foi pra vala Chama a polícia Caraca, você tá doido Ó, eu vou clicar nesse cara Ah, não posso clicar nele Isso aqui não tá dando certo, não Será que eu posso clicar? Ah, morreu Não dá pra clicar em nada Vamos ver essa engrenagem aqui, galera Podia girar alguma coisa aqui Ia ser muito louco Tirar esse parafuso dele, ó Não, não, não deu Tentei tirar o parafuso no pescoço do bicho Pera, e se eu tentar tirar o parafuso dele? Então eu vou tentar estrangulando o doutor Ah, deu certo Ele esvaziou O Frankenstein é uma boia Agora eu entendi Agora nós temos um cara aqui Ele tá numa sala de loucos, né? Aquela sala de isolamento Beleza, ele abriu Isso aqui não é uma abóbora, definitivamente E agora? Hã? Será que eu não posso? E aí? Que que é isso, meu Deus? Esse bagulho é maluco, velho E aí? Oi? Tá bom, então Eu não vou nem falar nada, não Temos aqui Duas pessoas na floresta Temos uma menina E um cara que tá precisando tirar a água do joelho Dar aquela aliviada De novo essa garrafa com mijo, velho Que nojo Para com isso Coitado, o cara não pode nem mijar No mato Em paz Será que tem alguma coisa nessa floresta Que é clicável? Clica, 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 clica Ô, meu irmão Vai atrasar, a água Então, pelo menos, não dá aliviada lá, senhor Preguiça Que? Eu só segurei o mouse dessa vez Ele virou um lobisomem? E a mulher se me apaixonou Ah, Crepúsculo Eu acho, será que é a referência a Crepúsculo? Ah, agora tá bom Ele mijar então no meio do mato Agora pode, só porque ele virou o animal Isso é um absurdo Uh, Alien Tá Eita Que isso? Nossa, a cena do Ali é cabulosa, velho Tá, não deu bom não Deu bom não Vai, vai, vai O que será que eu tenho que fazer aqui, gente? Eu não sei o que tem mais aqui não Só assustar ele mais uma vez, acho que sai o bicho dele Vai, vai sair o bicho Não deu bom não Não tá dando não, hein Esse Alien não vai fazer nada aqui não Não, eu não queria a dica Eu cliquei sem querer Meu Deus, então era isso Vai, fazer o que aqui? Ah, eu tinha que segurar, velho Oh, foi mal, galera Eu cliquei sem querer, velho Na dica Eu não queria dica Eu não preciso de dica Eu sou gamer super pro Uhum Dessa vez eu vou clicar com mais cuidado, rapaziada Nós estamos aqui Com um cara com a motosserra Muito louco E tem um manequim com um bundão aqui Vamos cortar esse bundão fora, vai Corta esse trem fora Será? Cortou mesmo Ah, nem cortou a cara Que isso? A bunda foi parar na cara do bicho Quero saber Eu não tenho nada pra falar Nossa senhora Quando eu acho que o Trollface não pode me surpreender Ele me surpreende com a bunda na cara É verdade Eita, mano Essa aqui é um exorcista, não é? É referência ao exorcista Vou abrir a porta aqui pra entrar o vento E ela ficar mais de boa, tá ligado? Vamos lá com uma ventalhazinha Pra refrescar a cabeça Relaxar Desliga a luz Tem um copo d'água Que isso? Ela é o Homem-Aranha agora Fazer o que? Caiu de novo Sobe Desce Ah, mano Achei que eu podia ficar rebatendo ela Igual o ping-pong Ia ser muito louco Calma, ó Vamos jogar ela pra cima A gente tira a cama daqui, ó Tira a cama pra ela se bufetar no chão Isso é muito bom Calma Joga ela de novo Não! Que foi que eu fiz? Como é que eu fiz isso? Essa menina vai ter que ir pro hospital agora Você vai morrer Ih, eu não gosto disso aqui não, galera Olha, tudo apagado A luz tudo apagada Fecha a porta, anda Fecha Pelo amor de Deus Sai da porta Mano, eu me assinsei Caraca Isso foi real Não faça isso de novo Cleusa Esse é o nome que eu tô dando pra ela agora Ela é a Cleusa Oi, Cleusa, tudo bom? Você não vai me matar não, né, Cleusa? A gente é amigo A gente se conhece desde a época de escola Lembra que eu dividi uma coxinha uma vez com você, Cleusa? Não tô lembrado, não Cleusa não me mata, não Pelo amor de Deus Ah, Cleusa Não, não, Cleusa Oi, Cleusa Tamo aqui junto de novo Mas dessa vez a gente vai conversar com o Cal É uma situação aí, ó Posso fechar a porta pra gente conversar com o Cal Não, Cleusa Que que é isso? Que bicho gordão é esse? Quem é você? O que você tá fazendo com a minha esposa? Nossa, ele fedor, velho E eles acharam graça, é? Ô, filho São sentindo fedor Ele tá comendo muita carne Oh, jogos mortais Tá, eu preciso pegar essa chave Mas tá cheio de seringa na piscina Eu não quero isso Você não vai pular lá não, né, Jigsaw? Você não é besta? Ou você é besta? Nossa, que motoca sinistra E agora? Beleza Não, não deu certo não Ó, vamos transformar de novo isso aqui na motoca Como é que eu fiz? Eu não sei como é que eu fiz o negócio Eu sei que eu transformei o negócio em uma motoca sinistra Como é que eu fiz isso? Não sei Eita Agora sim, ó Voltamos até a moto Boladaça Agora, Jigsaw é motovlogger Mas Eu tentei vir pra chave aqui Não deu certo Ele acabou morrendo Será que tem como ele ir pra outro canto? Deixa eu tentar girar essa moto Gira a moto Sai daí, Jigsaw Olha que cê é besta Esse é o tal do mula Ah, se eu ficar segurando nele Isso aqui é uma máquina de guerra Agora você pode entrar aí de boa Ou você pode fazer um buraco no chão Igual o Maricrete Muito mais louco Temos duas pessoas sentadas na sala Um cara está triste A outra definitivamente é um psicopata Temos um chá Eu gosto de chá O cara dormiu Por que eu perdi? Porque o cara dormiu? Uai Ele está chorando Está triste Que que é isso? O olho dele saiu porque ele chorou? Meu Deus Eu nunca mais vou chorar na minha vida Eita Virou um saco de lixo o negócio E aí? O que eu faço com esse saco de lixo? Ah, você joga lixo no cara E ele ficou feliz Ele gostou Quem que gosta de receber um enorme saco de cocô na cabeça? Temos um homem amordaçado Estilo canibal E nós temos um vendedor de hot dog Vai Vai dar para ele? Dá para ele comer Come aí Ele não consegue comer Porque a grade da máscara dele não deixa Ah, se ferrou O canibal Será que a gente consegue dar outra comida para ele? What? Galera A carrocinha foi embora E agora? Ele vai passar a famosa da vida? Ah, macarrão Macarrão passa pela grade, eu acho Ah, agora deu Ah, esse foi da hora, vai Esse foi criativo Porque esse realmente fez sentido Mais ou menos Tudo bom, moço? Por que você está sentado aí sozinho no parque? Eu não sei se eu estou te perguntando Eu não me interesso também Olha, tem umas grades aqui Olha, olha o pombo louco Olha O diabo se viu Pombo com dente Vai cagar na cabeça dele, você não vai? Não, ele vai atacar mesmo Vai arrancar a cabeça, pobre coitado Será que eu posso sair com ele para lá? Não, não posso Ah, vou trazer o pombo de novo O que eu posso fazer com esse pombo? Mano, eu posso fazer alguma coisa Droga, não deu Ok Eu acho que esse pombo está vendo muito Naruto Que que é isso? É matar o cara, vi Nossa, tem uma pombaiada toda reunida Será que se eu segurar alguma coisa? Isso é uma freira? Não parece uma freira muito amigável, não Tudo bom, mano? Filha da mãe Ok, a gente não quer tomar esse susto de novo Definitivamente O sim, você faz alguma coisa Faz alguma coisa Alguma coisa aqui Será que eu consigo tirar essa roupa dela? Sabia que tinha um segredo a roupa dela? E ela virou um cara cheio de tatuagem Vai dar susto na sua mãe, ô bicho Capiroto Bicho tá seco, tá grosso E agora o que? Será que eu tenho que segurar nele? Eu tô com medo de soltar o mouse, galera Eu vou soltar o mouse Eu tô segurando o mouse Eu vou soltar Bala na cara dele Então vamos virou um roqueiro, então Beleza De fute roqueiro Show de bola Ok, temos um nível secreto agora, galera Que é o nível 17 Tá, definitivamente fazer um peidar na cara do outro não é a solução Ah, não Não Eu cliquei a assistir anúncio de novo Que droga, mano Então era por isso que eu tinha que fazer Tá, e aí Tem o cara jogando o jogo da cobrinha É, galera Aparentemente nós fizemos todos os desafios Cada um desses quadros foram as fases que a gente passou Cara, muito legal Me diverti bastante Eu não me assustei em momento nenhum Porque isso aqui não é um jogo de terror E fora que eu sou o Jazz Goal, meu parceiro Você acha que eu me assusto fácil? Para, né? Mentira Mas eu vou ficar por aqui no vídeo de hoje, galera Espero que vocês tenham gostado dessa gameplay Se vocês quiserem mais Trollface Quest Aqui no canal Dê seu like Tem muitas temáticas diferentes de Trollface Quest Para a gente poder jogar Fora que tem o Trollface Quest 4, 5, 6 e por aí vai, ok? Então dê seu like E escreve aí embaixo Jazz Traz Mais Para eu saber que vocês querem mais Tamo junto Até a próxima Falou e fui Tchau